Meu Deus, eu não acredito que ele tacou isso Ah não, velho, olha essa... Ai, cara, qual é que ele fez, velho? Que jogada perfeita, velho, olha isso, ele tacou um palitinho Contra um... Contra um pau, velho, não tô entendendo E aí, galerinha, aqui quem fala é o Manukaway E hoje, minha família, estamos aqui no nosso querido Bad Wars de todos os dias E estamos com o nosso amigo, Cronos Gamer Olá, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cronos e é nóis E é nóis, galera, o Cronos tá aqui porque hoje tivemos uma partida que ela tem um suspense Cara, aconteceu uma coisa no final que é inexplicável É inexplicável, eu vou deixar no ar aí Cara, não, não, fala aí, Cronos, a chance de acontecer isso de novo vai ser quando? Mano, é nunca, velho Nunca mais, galera, é sério, então veja até o final pra você ver o que aconteceu A partida inteira ficou muito bacana, então não adianta ficar pulando pro final Vê a partida que ela ficou muito legal, a gente matou muita gente A gente fez várias coisas bem bacanas, teve estratégia pra caramba Então veja, não se esqueça do gostei também, que ajuda na avaliação E é isso, bora pro vídeo, vai E galera, vamos começar a nossa partida de hoje, minha família No nosso querido Bad Wars de todos os dias E eu vou falar pra vocês que eu tô viciado, cara Eu tô falando pro Cronos aqui, Cronos tá comigo, né Oi, Cronos, tudo bem? Oi, tudo bem? Dá um abracinho, hein? Dá um abracinho gostosinho Opa, e aí, opa, beleza? Hoje a gente tá agressivaço aqui Como eu falei, eu tô viciado, cara Eu tô muito viciado no Bad Wars Então, cara, vamos tentar fazer a melhor partida possível Vamos lá Pronto, já fiz bastante bloco A real que, é, já vai colar Ah, o Cronos já aprendeu certinho Tá fazendo bonitinho, hein? O Cronos já tá fazendo bonitinho, hein? Você é louco? Vai, mano Calma, Camirão, não seja agressivo, mano Vamos nos equipar Tá, tá bom Não, eu tô indo só pegar o diamante Relaxa, não vou matar ninguém Ah, tá, não seja Não se precipite Não se precipite Ah, não, ah, não Não fala isso pra um cara que é um jogador Tá ligado? Eu ia falar que eu sou um jogador muito bom, mas Não sou, não Sou mais ou menos Mais pra menos Tá Ah, tá, eles tão Ó A real que dá pra gente ir no time Nossa, o time O time Yellow já morreu Que eu acho que eles nem tão jogando E a real que O time Branco Dá pra gente ir, família Dá pra gente ir pelo lateral Que eles nem vão olhar a gente Então vamos fazer o seguinte Eu vou melhorar a nossa fornalha Primeira coisa Dá aquela melhorada Comprar Beleza Agora eu vou fazer mais bloco Fazer o máximo de bloco que eu conseguir aqui Fazer mais um pouquinho Que eu acho que a gente vai precisar Acho que pelo menos uns 64 É, é o bastante e já dá E aí a gente vai tentar ir pra lá Acho que agora já dá Beleza Bom Croninho Vai fazendo aí as coisas que a gente vai precisar Que eu já vou indo pra ida deles lá E aí depois eu te falo como é que vai ser Tá? Beleza 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 Eu vou fazer aqui na pontinha Pra eles não saberem Onde tá Véio Monte, você vai no branco ou véio? Vou no branco aqui, ó Nem, mano Nem dá pra eles olhar a gente, ó Dá? Tomara que não, né? Não, não, beleza Eles nem vão olhar de onde vai vir, véi Aí, galera Tamo chegando Aê Tamo quase Acho que tamo na metade já Metade É, já tamo na metade do caminho E galera Eu quero falar muito obrigado Aos comentários que vocês deixam nos vídeos A galera tá dando um apoio imenso nos Bad Wars E eu faço com o maior amor Por isso que eu tô jogando viciadamente Além de um minigame ser muito bacana Eu gosto de trazer sempre o melhor conteúdo Para vocês, meus maninhos Então vamos lá Seguinte Subi aqui, né? Logicamente Temos que subir Opa Aí E eu já tô na ilha dos adversários Eu vou no shift aqui Ah, tô vendo O cara tá indo aí, Cali Cuidado Ai, caraca Não, não Cali, o cara Recovar com você aí, mano Vai, 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 vem Ah, não Nossa, o cara não me viu Achei que ele tinha me visto Calma, calma, calma Calma, calma Que eu tô chegando Tô chegando, tô chegando Vai, vai, vai Vai, pega o cara aqui Ó, ó Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vem Matei, matei, matei Já era, já era Sabe onde eu tô? Eu tô na cama, meu parceiro Coitada menina Desculpa, moça Mas é A gente tem que ganhar Boa, mano Ó, vai voltar O branco tá pra lá Ele tá voltando Vamos matar o branco, ó Tá voltando Tá voltando pra casa E aí é o momento da gente, né De a gente esperar ele voltar Aí, ele chegou Eu acho Ó, tá aqui, ó Não, peraí, relaxa Nossa, que isso? Nossa, cê é louco, meu Matei aqui, mano Quase que Eu achei que eu ia morrer, velho Por um triz Por um triz Eu achei que ia morrer Tá Tá, beleza Vamos fazer Opa, tem Eu acho que tem alguém aqui em cima Eu acho que tem alguém aqui em cima Será, mano? Oxe Eu acho que eu ouvi um barulho, velho Também ouvi, eu também ouvi Mas Vou voltar pra lá, Cauê É, peraí, peraí Vamos fazer o seguinte Croninho Vai voltando pra lá Que eu vou Eu vou indo pro Rosa aqui Ah, não Ah, o Rosa também foi Ah, não Já era aqui O time desse lado já era Já era Mano, tem três times ali no nosso Nossa, velho Meu Deus Não, não, galera Pode comentar Eu não vou nem falar mais nada, né Vocês já conhecem Podem comentar Pode comentar aí Pode comentar, Cauê Noob, velho Você não acredita Cronão Qual que aconteceu? Tava lá, né, mano Indo retinho Aperta o botão errado e caiu Aperta o botão errado e caiu Espada tinha feito na hora, velho Ah, não Acontece 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 Calma Calma Ainda bem que não foi na hora que tava sem cama Vamos pensar que acontece Nas horas que a gente não precisa Tudo bem Tem uma espadinha minha aqui, mano Nesse baú aqui, ó Se você quiser Peraí, nesse baú eu não consigo abrir Se você colocar naquele baú é só seu É de pedra, você quer? Ah, pode ser Taca aí Boa Vou fazer o seguinte Vou agressivar um pouquinho lá Porque eu quero pegar Eu quero pegar mais Eu quero pegar mais recursos, né Pra gente ficar um pouquinho mais forte E junta aí pra fazer o Bob Faz o Bobzinho aí Lindão O Bob é o É o Iron Golem Nosso querido Bob O Bob, mano É sério É sério, Cronão Tá pra nascer um dia que eu perdi um Bad Wars Com o Bob vivo Sério, não tem como Se o Bob tiver vivo A gente não perde O que precisa fazer ele? É, 150 150 ferros Ferros, ferro Não, não Se fosse ouro, nossa A gente nunca ia conseguir Tá, tô chegando aqui Boa Beleza, mano Olha, eu tenho machado Tem o... Onde você tá, velho? Tô indo lá pra ilha do... Lá pra ilha Lá na frente que eu caí, né Agora... Não, agora Se eu perder Agora pode me zoar, galera Agora eu vou ficar olhando até pro chão Pra não perder Tá indo no rosa, né Beleza Beleza Mano, pega esmeralda, velho Sim, sim Esmeralda? Esmeralda é lá no meio Vou tentar Vou tentar, vou tentar Deixa eu ver aqui Eu vou fazer uma espada logo E aí eu vou fazer também... Eu vou fazer um... Uma bola de fogo Eu vou fazer também... Tá, vamos fazer bloco pra caramba E pronto, já dá pra agressivar Deixa eu guardar aqui o resto Beleza Ah, beleza Ok Já botei o Bob aqui já, mano Opa Ah, beleza Vem você aí, vem Vem, parceiro Vem, parceiro Pum Pum Tá achando, parceiro Nossa, velho Os caras nem vão ver de onde vai vir Ó Ó o pai chegando Ó o pai chegando Ó como é que eu chego Ó como é que eu chego Nossa Ah, morri Nossa, mano O cara conseguiu rebater minhas duas bolas de fogo, velho Não acredito Não acredito, velho Você viu isso, Cronos? O cara conseguiu rebater minhas duas bolas de fogo, velho Como assim? Acontece, né, velho Acontece Tudo bem Vamos pegar mais Dima lá É a real que... Ó o Bob aqui Oi, Bob Tudo bem, Bob? Opa Tudo bem, Bob? Sentido Sentido Boa Aí, ó Ah, esse é o Bob 2 Oi, Bob Na verdade, esse daqui, ó Ó, vamos dar o nome, ó O Bob todo mundo já conhece Aí, esse daqui é o Bobão Tem o Bob e o Bobão Ô, Bobão Ei, ei Sentido Aí, por isso que ele é o Bobão, tá vendo? Ele não é... Sentido Ah, ele não fica em sentido Que isso O Bob fica, ó, tá vendo? O Bob é respeitado O Bobão, não Bobão Olha aqui pra mim Obrigado Valeu, Bobão Tamo junto Tá Bobão vai cuidar da casa Como o Bob também vai cuidar da casa Então Bora ir lá Eu vou ir pro meio agora um pouquinho Já tô fazendo a ilha A ilha não A ponte pro pro meio Não, eu tô olhando Eu vou fazer um arco aqui, mano Faz aí Nossa Eita Vieram aqui, eu acho, hein Não, não vieram não Foi aqui, mano Eu também ouvi Você é louco, cachoeira Nossa, velho Ai, velho A gente tem que tomar cuidado com um time só Azul Os caras dão com um negócio de diamante, velho Hum, complicou agora Juro mesmo Juro mesmo que complicou Não sabia que tava tão Tão complicada a situação Mas os caras tá forte Pera aí Deixa eu fazer agora Vou arrumar Peitoral, tá Hum, faltou Faltou aquele de quebres Tá no trap, ok Vou deixar guardado aqui Ficou no Você tem ouro aí? Não, velho Acabou os ouro? Eu ia falar pra fazer Ah, vou ter que correr lá mesmo Sem ouro Eu ia pegar e fazer uns Uns Mais espada, mas Tudo bem, né Tá, eu tô Ainda bem que tem aqui do lado, né Esmeralda, ó Galera, a Esmeralda é do ladinho Nossa, ele tá aqui Ele tá aqui Ou killing Ou killing Ou killing Ou killing Nossa Ah não, é você, velho Nossa, velho Meu coração, Cronos Eu falei O cara tá correndo atrás Ai, meu Deus Eu tô assim, velho Caraca, tem um cara atrás de mim Eu só ouvindo o passo Falei, meu Deus Agora eu morri, velho Aí eu já até levantei Falei, pronto Aí eu vejo é o Cronos Tudo bem Ok Ok Aqui, peguei uma Esmeralda Beleza Galera, eu vou fazer uma estratégia nova Que eu não ensinei em nenhum vídeo Eu vou fazer agora Vamos ver se vai dar certo É... Nossa, eu vou fazer isso Não, não O cara de azul aqui, Cauê O cara de azul aqui, Cauê O cara de azul aqui, Cauê O que? O cara de azul, mano Onde você tá? Onde você tá? Eu tô... Eu tô nem de casa Por quê? Nossa, olha os caras Se matando aqui, velho Peraí, pega Você pegou Esmeralda? Peguei uma só, mano Tenta é Nossa, os dois caras de azul Tão aqui, mano Ferrou Ó, peraí, galera A estratégia nova é essa aqui Vou ensinar Não, não É aqui Aqui É... A gente vai usar Esmeralda Pra conseguir mais Esmeralda Então, vamos lá Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer? Cuidado, mano Os dois caras de azul Tão lá, mano Relaxa, relaxa Que a gente vai ganhar Então, eu vou Tomar aqui Pronto Agora a gente tá super rápido Então, quando a gente tá muito rápido É melhor pra gente combar Então Ó, por exemplo Esse de vermelho Esse de azul aqui Já vai tomar Deixa ele Só deixa ele ir um pouquinho mais pra ponta Cadê você? Cadê você? Pronto Os dois de azul tão aí, mano Foi, 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 foi Peraí, 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 peraí Croninho Croninho Ai, meu Deus Nossa, ferrou Calma aí Cadê você? Calma aí Ai, quase ia matar os dois É, Cronos Temos um problema O de azul já tá com Mano Os cara tá Mano Cê é louco A gente vai perder muito A gente tá muito ferrado, Cronos Cê quer saber Vem, vem, vem Vem, ajuda aqui Vem pro meio Vem pro meio Eu não tô mais no meio Não, peraí, peraí Vou tomar poção Peraí, peraí Ai, caraca Mano Os cara já tá com negócio lá, velho Vai ser impossível ganhar deles Peraí, peraí Cê tá no meio ainda? Cê quer ajuda? Não, não Eu tô de boa Tô de boa Tinha um cara lá, mano De boa Cê pegou esmeralda? Eu peguei Peguei uma só, velho Beleza Não tava fazendo nada, velho Foi mó bonitinho Eu achei que ele não Ele ia falar Nossa, peguei umas 20, né Eu já ia falar Parabéns, Cronos Nossa, o cara tá de palitinho Mano, é o seguinte Calê Tá complicado, velho Ó, vem, vem, vem Peraí O cara lá Eu tô com um arco, mano Peraí, peraí, peraí Não mata aquele, não Eu vou tentar destruir a dos caras ali Vai, vai, vai Tô aí, não tô aí, não tô aí, não Vem, vem Vem, vem Mano, se a gente destruir a cama dele A gente já fica na vantagem, né, velho Nossa, ferrou Cê tem Cê tem bloco? Tem, mano Então vai, então vai Tamo aí, tamo aí, tamo aí Não, não Ai, putz Vai, vai Ai, tá bom Vai, vai Meu Deus Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vai, vai, vai Vai, vai, peraí Boa Calma Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vem, 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 vem Vai ter que quebrar Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Quebrando Fica aí quebrando Fica aí quebrando Vai ter que quebrar, vai ter que quebrar Eu vou segurar Eu vou segurar Calma Matei um Calma, matei um Vai, vai, vai Vai, cronzo É todos, todos tão assim Todos tão assim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura ele aí, segura ele aí Não vou aguentar por muito tempo Morri, morri Segura ele aí Conseguiu? Não, não, segura ele Ixi, velho Não vou conseguir Morri já, já Ah, mano Eles vão me matar Caraca, morri, velho Droga, velho Não, não, suave, suave Agora, sabe o que a gente tem que fazer? Picareta de dima É doze, é doze Vai ter que juntar uma grana aí e fazer, velho Nossa, mano Aqui A real que, peraí Agora eles vão querer vir aqui, mano Ah É Não, mas aqui a gente tá bem Tá bem forte ainda Ó, tá vindo Tá vindo pela outra ponte ali No branco Olha que safado, mano Rafadito Tá achando que vai conseguir alguma coisa Aqui, vai tomar Eu, Kronos Não, 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 não Vai, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Já era, matei Moça Azul Azul Cê é louco, parceiro Cê é louco Tô vendo a minha casa aqui Tá achando que é festa Peraí, 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 peraí Não, não, não Me dá Ai, caraca Dá um pouco dos ouros aí Só pra eu poder fazer Ai, boa, boa Beleza Vamos fazer o seguinte Cronão Mano, a gente precisa pegar esmeralda Essa é a verdade Não adianta a gente ficar indo pra cima deles E não ter esmeralda, cara É desperdício É, mano Não tem como É, então A gente tem que, mano A gente tem que conseguir mais esmeralda Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar conseguir mais esmeralda Ó, tá vindo aqui, ó Mano Tá vindo, mano Os caras querem muito a nossa ilha, véi Os caras querem muito a nossa ilha Tá vindo outro aí Deixa eu, mano Tem dois caras vindo aqui de time diferente, véi Não, não Peraí Eu vou Não, mesmo time Galera, eu vou usar Vou usar porque, né Nossa, eu comprei de jump, véi Peraí, vem Um cara morreu, um cara morreu Rá Uh, rebati E aí, meu irmão Foi Uh, matamos, Cauê Peraí, peraí Fica em casa Fica em casa que eu vou tentar ir lá Não, não, não Não vou tentar, não Nossa, mano Véi Volta, Cauê, volta, Cauê Que isso, tá muito difícil, cara Tá muito difícil Meu Deus, véi Tá, a gente tem que pegar mais pra fazer outro bob O bob, um bob já Os dois foram Tem que fazer mais Caraca, velho Tá difícil, cara Tá, beleza Mas nessa parte daqui Ela tá doida mesmo, hein É, essa tá frenética Porque hoje a gente é o alvo, né Isso é verdade Galera, quando a gente não é o alvo Fica muito mais fácil Mas hoje como a gente Mano, agora todos os times Tão vindo na gente, véi É, então Como a galera quer ganhar muito E sabe que a gente Nosso time tá forte, cara Então eles querem Mano, eu tenho jump boost, cara É, galera Eu tô pensando em fazer um Tudo ou nada Ou não Ó, ó Matou ali Mano, acho que é o peito Ó, peraí Se eu comer uma Eu tinha arco, mano Peraí Cuidado, Cauê Fica olhando Fica olhando Peraí, peraí Ele vai pular aqui, Cauê Boa, Cauê Boa, mano Nossa Ferrou, Cauê Ferrou, Cauê Meu Deus Lúcio da nossa cama, mano Ferrou Quem destruiu? O cara aqui de roxo Aqui, mano Nossa, velho Ferrou Filho da mãe Ai, morri Morri, morri Droga, droga, droga Ferrou, velho Nossa, mas tem mais um Só que agora ferrou, né Agora ferrou Ai, galera Só tem a gente Vivo Meu Deus E tem muito time Calma aí, mano Agora tudo está em suas mãos, velho Nossa, mano Ferrou Vou pegar aqui mais um pouco Só para fazer um peitoral E vazar, mano Você é louco Mano, agora você tem que Sei lá, mano Você não tem casa mais, velho Nossa Cronão Confira em mim Confira, mano Só segue a vida, velho Nossa, o cara vai vir, mano Ai, ferrou Vou ter que pegar aqui, ó O cara está aqui Nossa Olha os caras ali O cara morreu, mano Nossa Todo mundo se matando Nossa Como assim? Como assim? Que azar, velho De ganhar Passou o maior azar que aconteceu na vida Na vida, velho Passou o maior azar que aconteceu na vida Passou o maior azar que aconteceu na vida